Ah, Thomas, à bocada, o Cole não era resistente. Ah, já percebi que ele é imune. Ok, então eu não tenho forma de fazer dano aí, não, que esqueça. Não. Quer dizer, posso gastar spells, mas acho que não vou matar isto com dois Magic Missiles. Tem alguém lá de cima já saiu, que ela estava a atacar o Ryan. Aqui, tipo, já aponta. Ah, puta. E o Prince, o que é que vê? Uma sala que tem uma fonte de pedra lá no meio, onde a água está a sair. E existem aqui, aos cantos, um género de umas esculturas. Parece quase tipo umas escrituras sem formas, muito semelhantes àquelas que vocês mataram lá atrás. Ah, mas isso é a saída? Não. Ok, então, quando explorarem isso, vocês é que têm de vir a ter comigo. Espalha, é isso que eu estou a ouvir muito. Hurry up, the clock is ticking. Eu estou a fazer alguma coisa de água? Ou não há problema? Não, isto parece uma água parada aí, tipo, meio podre. Este vai subir para este lado. Parece aqui, por trás da Jillian e do Prince. Vamos usar mais aqui. E vou atacar então por potagem. E das 9 de dano. E a puta, a gente vamos morrer aqui todos, malta. Mas isto deram um one shot ao outro e agora estão todos a sair dos buracos. Eu acho que a gente está... Agora... Acho que a gente tem de fugir daqui, meu. Olha, se isto começar a dar o fator, a única solução é sacrificar o Prince. E a gente vazar. Enquanto o policia é comido. Se não... Mas o pessoal é o evil. Não vou. Gente, escutem-me. Eu tenho um plano. Mas não sei se vai funcionar. O Bran vai fazer uma minor ilusión. E vai desenhar uma porta aqui. Uma porta ou uma merda. Tipo uma barreira, pedras. Para ver se esta use deixa de querer vir por aqui. Se ela acreditar que isto se formou aqui mesmo, tem de dar a volta. Ok. Portanto, ela acredita que aquilo... Agora é assim, imagina. Faz onde ela acredita, mas é tipo um caracol. E ela começa a tentar trepar. Porque assim que ela tocar naquilo, ela percebe mesmo que aquilo é uma ilusión. Como ela não tenta trepar paredes, não vai tentar passar por aí. E vai voltar ao sítio dela. Pronto. Exato. E vocês ouvem na vossa cabeça? Falta. Está tudo bem por aí? Tipo... Oh, Gul. A gente estamos... Estamos todos dramáticos. Isto é só ninguém ir por todo lado e queremos comer. Oh my God. O que é que a gente pode fazer? Teoricamente, eu também sou uma enganha e vais com isso. É... Mas tu és diferente. Sim. Então... Olha, estou aqui tipo uma sala. Isto é uma fonte. Não toques nessas estátuas que isto tem aspectos quesitos. É um bocadinho este feito. Tipo, sabes alguma saída? Porém não há saída nessa sala. Isto é uma fonte que se calhar consegues chegar ao fundo. Ver lá se tipo há lá alguma coisa ou assim. O Príncipe também ouviu a conversa. Não ouviu? Sim. Falta. Tu queres sacrificá-la? Não, pá. Isso era um assunto entre nós. Tipo, eu não precisava de saber, né? Boa. Acerto aos vegetais. Dá doce, dá na criatura. Já sei. Eu estou cá fora, ponho o cubo de mel no cajado. O cajado vai lá dentro de água. E eu caio de fora. Eu consigo ver alguma coisa. É tudo muito turvo. Parece ainda haver lá dentro três ou quatro coisinhas a brilhar. Opa, que sufoda. Vou lá dentro de buscar aquilo. Tu tipo vês moedas de silver e algumas moedas de gold. Vês o género de uns objetos dourados. Como é isso? Uma arma. Um género de uma dagger. E dois frasquinhos. Ok. Eu saio que isso está por fora. Mas tipo, noto a escala mais vezes. Ah, então é o pleco que podem ver aqui do meio. Mover para a esquerda. Dois ataques e tenho de qualquer forma. Direito ao sneak attack porque está o inimigo lá. Perfeito. Boa, tu acertas os dois ataques. Já não estou aqui a ver a uso, pois não? Lá no sítio dela. Já não. Ok, então nesse caso vou cancelar aquela Miner Illusion. E volto para aqui e vou fazer outra Miner Illusion. Mais uma parede aqui. Ok, o Prince vai atacar. E dá mais seis pontos. Slash in Gamers. Eu vou tentar sacar mais que olivas a dentro de água. Tu consegues tirar tudo que está no fundo? Duas potions. Três bracelets. Cinquenta de gold, não é? É exatamente cinquenta. Cinquenta. O Brian vai fazer um spell. Tal, Magic Missile. Vocês veem assim três raizinhos canininhos a sair do Brian. Ah, o Prince vai acabar com vários. Acerta esses dois ataques com a tua fé toda. E dás-lhe treze pontos de turn. Poxa. 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 Ok, certas. Seis pontos. Lodging. E faço uma patada. Poxa. Vocês veem o Corvo levanta a voo e assim com a pata tipo... E finalmente isto desfaz-se. Quando vocês chegam aqui à ponta vem tipo o resto dos ossos do Draug. E eles falam... Oh, malta. É meu, como é que é? Poxa. É a vossa parte. Caguei aqui dois novos meus. Eu só vou tu ver. Poxa. 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 Eu não sei se há isso aí ainda. Vejam. Chequem. É sim. Tempo de vez. Já vimos os outros sítios todos. Portanto... Mas hoje estamos aqui soterrados com este banana. Não sei. Temos que ir para onde está a água de Jillian. A medida que vai entrando aí, ela diz assim. Malta. Isto a água está bem mais acima do que estava ao caso no objetivo. Isto está a subir. Toda vez alguma coisa, eu vejo que a água está a vir de umas cracks grandes que existem no teto. Ele diz assim. Então, desviem-se que eu vou sprintar. E vocês veem o cara já arrastar sué de facar. Fora o 10. E a passar por uma daquelas cracks de 10 feet no teto. Quando está a entrar a água. E a passar um bocado. Vocês ao meu lado dizem. Malta. Penso que isto consegue ir ter aqui um destes túneis de onde vocês vieram. Normalmente. Eu já vi que os meus colegas são todos meio retardados. Eles não gostam de conversar nem nada. Mas temos que saber porquê. Tal parece que despertou em mim uma curiosidade que eu não tinha. Há 20 descanso atrás, eventualmente. Ah, malta. Há 20 descanso atrás. Assumindo que este gajo descansa uma vez por dia como nós. É mais ou menos quando começámos a ter positivo. O que é que está a passar nesta dimensão? Só uma coisa. Podem ficar com estas coisas que o draw aqui tinha. Que isto não fizeram para nada. Já fiz a listão. Boa. Sim. Já não há. Que o gajo larga o base e umas moedas de um pouco para o chão. Eu também vou para a superfície e vou ver o que é que há. Olha, boa. Estás a ver? Ainda bem.